Olá, começa agora mais um programa Bom Saber. Comemoramos todos os anos, no dia 19 de abril, o Dia do Índio. Neste dia do ano, ocorrem vários eventos dedicados à valorização da cultura indígena. Deve ser também um dia de reflexão sobre a importância da preservação dos povos indígenas, da manutenção de suas terras e respeito às suas manifestações culturais. E para isso, nós também dedicamos esse programa para falar das suas lutas, para falar também das suas conquistas. E quem está aqui hoje com a gente é a Geralda Soares, mais conhecida como Gera. Gera, seja bem-vinda ao nosso programa Bom Saber. É um prazer recebê-la aqui com a gente hoje, falando de um assunto e de pessoas tão importantes para nós. Gera, vamos começar explicando como que os índios chegaram aqui em Araçói. Então, o Vale do Jequitonha, ele era habitado por vários povos. Jequitonha, Mucuri, Rio Doce, São Mateus, Rio Parto, eram mais de 50 povos indígenas. E essa região, ela foi colonizada através de uma guerra, né? Com a chegada do Dom João VI, em 1808, foi declarada guerra aos povos indígenas, que resistiam aqui à invasão de seus territórios. E foram fundados vários quartéis ao longo do rio, né? Do Rio Doce e Jequitonha. O Jequitonha, essas cidades nossas, as grandes cidades da beira do rio, tipo Jequitonha, Almenara, Joaima, Salto, né? Eram quartéis de combate. E a sede da guerra foi Jequitonha. Araçói teve essa coisa boa, né? Que não começou com o quartel. Começou com o movimento comercial, né? Com o porto. E até a década de 90, 1994, quando a gente falava em indígenas aqui, o pessoal falava, e aqui no Jequitonha tem índio, mas não. É só lá no Mato Grosso, lá na Amazônia. Não, tem uns caboclo aqui em Bertópolis, Santa Helena, mas era só por aí. Ocorre que a tragédia da ditadura militar, ela atingiu todos os povos indígenas, né? Assim como atingiu a sociedade e os outros, os trabalhadores rurais, os operários, né? Foi uma violência muito grande. E alguns povos tiveram a infelicidade de ver ser criado aqui em Minas Gerais um presídio indígena, né? Para prender índios infratores, né? Considerado mau elemento e tal. Esse presídio foi construído no Rio Doce, no município de Resplendor, e no território dos indígenas Krenak. E muitos indígenas que estavam lutando por suas terras, com conflitos em outras regiões, começaram a ser presos e mandados aí para o quartel. Aí eles ficavam, às vezes, anos com trabalho forçado, né? Tortura, solitária, né? E apanhavam, né? Torturados. E a maioria nunca retornou para as suas terras, né? Foi assim que uma família lá em Pernambuco, a família de dona Bem-vinda, Pancararu, né? O pai dela teve um conflito lá também, porque o governo tinha feito lá uma hidrelétrica. A hidrelétrica de Paulo Afonso, de Itaparica, no Rio São Francisco. Com essas hidrelétricas, as terras indígenas diminuíram de tamanho. E muitos poceiros e pessoas que tinham terra na beira do rio começaram a brigar também com os indígenas, né? Por causa da terra. Então, houve um conflito. O pai da dona Bem-vinda, que é o avô da Uakirê, o bisavô, né? Foi preso e mandado aqui para o Krenak, para o presídio indígena. Então, separou a família, né? E ficou para trás a dona Bem-vinda, que era filha, né? Casada com o seu Eugênio Pancararu. E eles, um belo dia, resolveram. Não, vamos atrás do meu pai. E saíram de Pernambuco, pelas histórias que eu escuto de vez em quando, né? O pessoal não tinha noção do tamanho que o Brasil era. Onde era Minas, onde estava Brasília, sabia quem ia, né? Para aquele lugar. E começaram uma migração. Me parece que foram mais de 30 anos andando pelo Brasil. E chegaram em Brasília. Lá em Brasília, eles, por acaso, encontraram a sede da FUNAI. E a FUNAI, quando eles falaram, o interesse deles de vir para Minas, procurar o pai dela, ao invés de mandar para cá, a FUNAI contratou seu Eugênio para trabalhar em outras aldeias. E assim eles passaram por vários lugares, várias aldeias, do povo Xerente, Apinagé, Ilha do Bananal, Tocantins, né? E cada vez eles davam aquela vontade de ir embora, né? Vamos atrás do velho lá. E assim, nessa década de 90, um pouco antes, eles chegaram aqui em Minas. Ainda encontraram o seu Antônio Pancararu vivo, né? Lá no Crenac. Com um filho, que era o Manuel, mais a segunda esposa dele, que ele tinha pedido para vir para aí, que era a Dona Ana. E foi um reencontro. Depois eles foram mandados para a Fazenda Guarani. Fazenda Guarani também é outra tragédia, né? Porque era uma fazenda do Estado. Ela foi usada também como treinamento militar. criaram uma guarda rural indígena, que eram militarizando os indígenas, né? E lá em Carmésia, eles conviveram também com Crenac, com Pataxó, com outros Pataxó da Bahia, Guarani, né? E nessa época eu trabalhava em Belo Horizonte, no Centro de Documentação, Eloy Ferreira da Silva, que trabalhava junto com o CIMI, né? Conselho Indigenista Missionário, que eu havia participado antes, trabalhando com os machacalim. E numa dessas visitas eu conheci o pessoal Pancararu, que estava sonhando em ter uma terra, um lugar para fazer a aldeiazinha deles, né? E a história está longa, mas esse final, assim, é muito bom. Dá um desfecho bom, né? É um bom desfecho bom, porque eu cheguei aqui, sempre eu visitava o Dom Enzo, né? Foi meu professor no Colégio Nazaré. E o Dom Enzo falou, ah, quando eu ficar velho, eu vou morar com os índios, vou dedicar a minha vida para os índios. Eu falei, o Dom Enzo, eu acho que velho dá muito trabalho e os índios já tem problema demais. O senhor vai dar problema lá. Por que o senhor não arruma terra para os índios, né? Morar? Ah, tem alguma família aí que ainda tem um pedaço de terra na fazenda Lagadiço. E nessa articulação, ele apresentou a proposta dele para o Conselho Presbiteral, depois de muita discussão. Então, os pancararu vieram para cá. Foi lá para a fazenda Lagadiço, onde hoje é a aldeia Apucaré, né? Então, foi assim que eles vieram para cá. Depois de longa migração pelo país, com muitas dificuldades, né? Eles chegaram aqui, na diocese, né? No Vale do Jiquitinhon. É, Geriaí, ainda existem aldeias aqui em Araçuaí, não é isso? É, e em 2005, é um grupo de famílias também, Pataxó e Pancararu, se juntaram e fundaram a aldeia Cinta Vermelha Jundiba, né? Aqui perto da Itira. É essa aldeia aqui mais próxima, né? Mas também é dentro do município de Araçuaí, no território da diocese, né? E é uma aldeia muito bonita, né? Eu acho lá muito bonita. E para mim é um orgulho muito grande hoje estar aqui nessa entrevista e ter uma indígena, né? Que já é fruto dessa migração aqui para o Jiquitinhon. Lógico que elas nasceram no Espírito Santo, a mãe estava trabalhando lá, mas foram criadas aqui na aldeia com todos os... As tradições, as culturas, né? Da cultura, o aprendizado, né? Com os pais, com os avós, né? E para mim é um marco, né? Aqui para o Jiquitinhon. Então, às vezes o pessoal fala, não, o Jiquitinhon não tem índio, porque esse aí é de fora. Falei, não, mas a maioria agora nasceu, foi aqui, né? Os jovens que estão na aldeia hoje, a exceção de um, que chegou agora de Pernambuco, que está estudando aí. Todo mundo nasceu, foi aqui no Jiquitinhon mesmo. Ou se não nasceu, como é o caso de Wakere e Tiahá, elas estão sendo criadas aqui, né? Estão vivendo as lutas aqui no vale. Eu me sinto bem, assim, orgulhosa disso, né? Porque a gente vê a meninada crescer, casar, né? Ter filho. Aí vem outra geração, né? Outra geração. E você vê que os povos indígenas, que muitas vezes o pessoal fala, não, mas não é índio mais, né? Já acabou, não tem mais índio, não tem cultura. Você vê que não, não é verdade, né? Acho que os povos indígenas, eles não vão ser exterminados, não foram exterminados na ditadura. Imagina agora com essa onda neoliberal aí, né? Sim, é assim. Nós vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta, conhecendo mais sobre essas histórias antigas e também as recentes. Não saia daí. Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Tom quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso caputino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce Padaria e Confeitaria. Telefones 3731 4510 ou 999 4204 38. Venha para a Serraleria Padrão e encontre aqui tudo em estruturas metálicas, calhas, rufos, portões, portas, janelas, lixeiras, grades e muito mais. Trabalhamos com crediário próprio e aceitamos cartão de crédito. Orçamento em domicílio sem custo. Madeireira JM Chaves. Madeira de qualidade para travamentos em geral. Em atacada e varejo. Visite-nos e faça o orçamento. 99962 1218 em Araçuaí. Pedega Supermercado. Pedega Supermercado. Onde seu dinheiro compra muito mais. Preços baixos todos os dias e um atendimento de qualidade em frente ao mercado. Na Informax você encontra as melhores condições para ter a sua conexão com a internet. Excelente atendimento com planos de 1 a 5 megas com os menores preços. Para planos maiores basta nos ligar. Na Azul Martins você é mais que um cliente. São 30 anos ao seu lado oferecendo soluções sofisticadas em eletrodomésticos, móveis, colchões, estufados e peças para decoração. Sempre adequando funcionalidade e beleza ao seu bom gosto. Venha nos fazer uma visita e conheça as melhores alternativas para a sua casa com os melhores preços. O atendimento e a pontualidade que fazem toda a diferença. Azul Martins Móveis e Decorações. Avenida Bom Jesus 400, Centro Araçuaí. Zip Cosméticos e Perfumaria. Produtos de beleza em um só lugar. Fone 33 3731 42 21. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Lusiana Lana Idiomas. Lusiana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731 3911. De volta com o nosso programa e o nosso assunto de hoje, nós estamos falando a respeito da história dos índios aqui em Araçuaí, no Vale do Chequitinhonha. E quem está contando isso aqui para nós é a Gera. Gera ainda falando sobre a questão dos territórios. Houve também um grande ecumenismo na participação dessa distribuição das terras. Não foi isso? Foi. Quer dizer, na verdade, a diocese teve a iniciativa, através do Dom Enzo, de doar 60 hectares de terra para os Pancararus, para o grupo de seu Eugênio e dona Benvina e os filhos. E como foi uma coisa assim, tão marcante naquela época, o movimento indígena estava crescendo, e que a própria Igreja Metodista, na campanha da Fraternidade Ecumênica, dessa época, comprou mais 8 hectares de terra e doou para eles. Para quê? Porque a diocese doou 60 hectares acima da estrada, da BR. E uma área na beira do rio para eles poderem plantar, ter água e tal. E sobrou uma área de 8 hectares intermediárias. E isso dá muito conflito, qualquer pessoa poderia comprar. A gente sabe que tem muita discriminação. Eu já estava vindo lá dos Machacalim, onde o problema era enorme, nesse sentido. E aí a Igreja Metodista fez uma campanha em Belo Horizonte e comprou essa área e doou para eles. Então, esse ano, a diocese está com o interesse de regularizar essa situação. Ótimo. Fazer a documentação junto com a FUNAI. Então, foi mais ou menos isso. Gera, como que foi, antes e depois da Constituição de 1988, quais foram as lutas dos índios nesse período? Então, o movimento indígena, nessa época, ele começou a se estruturar. É evidente que tinha lutas por toda parte. Mas, durante a ditadura, era um desconhecimento total da questão indígena. O órgão que se destacou nessa época foi o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, que é um órgão anexo à CNBB. E aí, começaram a vir à tona todos os problemas. Então, a prelazia lá do Dom Pedro, Casadálica, tinha o Dom Tomás Balduino, falecido já, e outras pessoas que atuavam. o Dom José, tinha o Dom José lá do sul também, que era uma pessoa atuante. E começaram, então, a organizar assembleias indígenas. Quer dizer, era uma novidade aquele poder, por exemplo, numa região, tipo Araçóaí, os povos daqui se encontrar, fazer uma grande assembleia. O que está acontecendo na sua aldeia? Como é que o seu povo está? Dessa assembleia local, ia para um regional. Depois, ia para estados. Depois, teve as assembleias nacionais. Então, o movimento indígena começou a crescer. Mas eram muitas iniciativas a partir das organizações não indígenas, tipo o CIMI, tinha o ISA, hoje o ISA, e a Comissão Proíndio de São Paulo. São Paulo, houve uma grande caminhada, passeata, dos 100 mil, articulado pela Comissão Proíndio e os apoiadores, porque o slogan da ditadura era o Brasil ame ou deixe, e os indígenas estavam indo no rol, era para acabar, para exterminar. Teve um general que disse que até o ano 2000 era para não existir mais indígenas, era para estar todos integrados na sociedade nacional. E com essas assembleias começou a ativar o movimento indígena, os problemas começaram a vir à tona, e surgiu também o início de organizações indígenas. Começou, surgiu a UNI, a União das Nações Indígenas, depois teve a UNIND, depois foi o Capoíbe, que era uma comissão de articulação dos povos e organizações indígenas, sempre com problemas internos, sempre com problemas internos, porque é muito complicado, o indígena ir para Brasília para viver naquele mundo político ali, para estar no embate político, no Senado, na Câmara e tal. Tinha as assessorias jurídicas, mas não era fácil. E foram crescendo até 2000, quando completaram os 500 anos da invasão do Brasil, que houve a grande marcha indígena. Então, foram para Porto Seguro. Aqui nós fomos, dois ônibus, de uma delegação enorme daqui do Vale, passamos por Teuflotone, e em Porto Seguro se juntaram 3 mil indígenas, do Brasil inteiro. Gente que nunca tinha visto o mar, gente que sabia que os portugueses tinham chegado em Porto Seguro, mas não sabia nem como era, o que era isso. Então, o movimento indígena se fortaleceu. E hoje, a luta pelos direitos, eu acho que ela está muito mais consistente. Hoje nós temos o quê? Tem uma articulação, onde tem representação indígena para decidir sobre a política indigenista. Lógico que tem do governo. Isso já foi no governo Lula. Mas você me perguntou sobre como é que era antes, como é que foi a transição. Então, até a Constituição de 88, a política governamental era baseada num termo que se chama assimilação. Então, tipo, você teria que fazer tudo para que os indígenas se transformassem em bons brasileiros, trabalhadores, com outra cultura, assimilasse a cultura brasileira, a língua portuguesa. E não havia essa questão de território, era assim. Tipo assim, o governo dá um pedacinho de terra para eles até eles passarem para o lado de cá. Enquanto isso, eles estão ali, a gente vai treinando, vai ensinando a comercializar, falar o português, vestir roupa, essas coisas. Depois, passa essa fase, eles vêm para a sociedade nacional, como integrados na sociedade. Então, era um desrespeito total com a questão das culturas, das tradições, das religiões, das espiritualidades indígenas, da história de cada povo, dos massacres que houve antes, e durante a ditadura eles foram enormes massacres. Teve povo praticamente extinto pelas grandes empresas. que esse filme que está aí, o Havaeté, é um retrato do que eram os povos indígenas na ditadura. Então, até então, o processo era de assimilação. Vamos trabalhar com eles, dar um pedacinho de terra até ver se eles vêm para o lado de cá. E na Constituição foi um marco muito grande porque os indígenas conseguiram trazer o seu discurso, a sua luta para dentro da discussão da nova Constituição. De forma que hoje, na Constituição, devido a toda essa movimentação do movimento indígena e dos apoiadores e da sociedade que os apoiou, a Constituição hoje reconhece o direito deles como povos originários, o direito originário. Direito originário é o direito das origens, é quem estava aqui primeiro, quem era dono das terras. Então, eles têm direito a ter um território demarcado, quer dizer, medido e protegido pelo governo. Então, o Estado tem obrigação de fazer isso, se não faz, é outra história. É o reconhecimento das línguas indígenas. Você poder ser alfabetizado na sua língua materna. Por Machacali, que tem a aldeia aqui pertinho da gente, em Ladainha, a criança é alfabetizada na língua Machacali. Depois, ela vai aprender o português. Pois é, em relação a esse fim aí da Constituição, então, o reconhecimento do direito originário ao território, da língua materna, ser alfabetizado na língua materna, da história, existe até a lei que obriga as escolas a ensinar a história indígena e africana nas escolas, e o direito à saúde diferenciada. Olha, se nós hoje temos essa riqueza de benzedeiras, de gente que sabe tudo sobre as plantas do Cerrado, da Amazônia, de onde que vem esse conhecimento. Tem remédio hoje por quê? De que que é feita a dipirona? De que que é feito o mertiolate? Que planta que é usado para isso? E todos esses conhecimentos, os indígenas foram passando, é a grande contribuição para a ciência. Então, a gente vai para o intervalo e já já a gente volta. Agora, nós vamos fazer uma visitinha lá na aldeia Cinta Vermelha, para você conhecer melhor como que eles vivem aqui, como que a cultura deles também. Não saia daí, já já a gente volta. Tudo isso? Nham! Sujou? Não tem problema, a Asa Leste está aqui para te ajudar. Evidência possui uma nova fórmula poderosa contra as manchas. Só ele lava, alveja e dá vida às cores, sem falar que custa bem menos. Asa Leste, uma marca que limpa com muito mais aroma e eficiência. Material de construção Araújo. Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente. diferentes modelos de luminárias, nacionais e importadas, variados tipos de pisos e porcelanatos. E agora, contamos com um novo sistema tintométrico da Coral, com mais de 10 mil cores à sua disposição. Venha, que nós ajudamos a construir o seu sonho. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington, Costa Almeida, 79 Canoeiro. Casa Jamil, representante oficial da marca Maqueta. Temos variedades de ferramentas, artigos de pesca, utensílios domésticos e muito mais. A Casa Raji, agora, é Casa Jamil 2, com novas instalações. Visite-nos ao lado da Casa Jamil 1. Na Central, você encontra uma enorme variedade de materiais escolares e de escritório, bolsas, mochilas, brinquedos, presentes e uma infinidade de serviços para facilitar a sua vida. Tudo com o melhor atendimento e condições de pagamento que cabem no seu bolso. Central Serviços e Papelaria. Atendimento com qualidade ao nosso papel. Valorize o seu imóvel com granitos, mármores e acabamentos exclusivos da Marmoraria Araçuaí. Pedras decorativas, pisos, banheiras de hidromassagem, louças e metais sanitários. 3-7-3-1-28-43. Na Drogaria Brasil, você encontra remédios com até 90% de desconto. Contamos também com muitos medicamentos gratuitos. Temos promoção no Ômega 3, cálcio para os ossos e vitaminas de AZ. Tudo com o melhor preço da cidade. Sob nova direção da Casa Jamil. A Contabilidade José Santos que há 30 anos presta serviços em Araçuaí, região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos. Fone 3-7-3-1-16-23. Mecânica Apolo. Oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana 80. Bela Vista. Ligue 33-3731-3903. Dr. Rosélio Lamego Borges. Cirurgião dentista. Especialista em endodontia. Implantes dentários, clínica geral, odontologia estética. Cuide bem do seu sorriso. Agende uma avaliação. Formar uma família, ter uma casa do seu jeito ou simplesmente viver sem planos. Seja qual for o seu projeto de vida, a Estúdio 11 possui uma solução sob medida para você. Representante exclusiva da Italínia, uma das maiores indústrias de móveis planejados da América Latina, a Estúdio 11 oferece tecnologia, inovação e todo o apoio necessário na hora de planejar os seus sonhos. Estúdio 11 e Italínia. Avenida Bom Jesus, 419 Centro, Araçuaí. O Laboratório Santa Clara iniciou suas atividades em 1978. Buscando sempre o aperfeiçoamento técnico através de cursos, simpósios e congressos, como também a aquisição de aparelhos automatizados de última geração. Mensalmente, nossos exames são auditados pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que nos concede anualmente o Certificado de Atuação de Excelência. Laboratório Santa Clara. Referência na região. Estamos de volta com o nosso programa. E agora nós vamos conhecer mais sobre a história da aldeia daqui da nossa região. Nós vamos mostrar agora a casa de saúde. Como que eles fazem, questão dos remédios, questão da importância das plantas medicinais. Cleonice, qual que é o principal objetivo aqui da casa de saúde de vocês? Ainda não está totalmente terminada, mas fala pra gente qual que é o principal objetivo, o que vocês tentam resgatar com isso? Bem, o objetivo principal aqui é pra fortalecer as práticas tradicionais dos nossos antepassados, né? E garantir uma saúde melhor pra nossa comunidade e pros outros parentes também que participam com a gente aqui desse projeto, né? O projeto chama Okiracahab, que é Cura, Saúde e Harmonia, né? Que é um conjunto de atividades que trabalha a saúde como um todo. A saúde física, né? A saúde psicológica, espiritual e tudo aquilo que as plantas podem oferecer para nós, povos indígenas e os outros povos também. Aí é você que é responsável por essa atividade aqui na aldeia? Sim, no momento sou eu, né? Minhas filhas e mais todo mundo da comunidade tem responsabilidade aqui, né? De cuidar, de vir coletar as plantas quando precisa e de fazer, né? A sua parte também aqui na horta. As plantas para fazer os remédios, de onde que vem? Como que é que vocês estão fazendo esse plantio? Bem, nós temos, assim, uma parceria com outras aldeias, né? E outras pessoas daqui da região, como o Cantinho da Saúde de Araçuaí, né? A dona Terezinha, como a Neide Aranã e como outras pessoas que nos ajudam a coletar, né? A trazer as mudas para a gente plantar. Orienta como que são as plantas aqui da região, né? Porque muitas plantas aqui a gente não conhece porque nós somos de outra região, né? Então, nós temos essa parceria com essas pessoas que nos ajudam. Essas plantas, os remédios que são feitos aqui, qual que é a finalidade? É para cura? É para tratamento? Como que é o uso de vocês aqui? Sim, ela... A finalidade das plantas é para tratamento mesmo da saúde, para curar as doenças, né? E a questão espiritual também, que nós temos plantas para benzimentos, né? Plantas usadas pelos pajés, que são a questão mais espiritual, né? E plantas para curar mesmo, para doenças como gripe, né? Com infecções intestinais e bronquite, né? E também para... Como vitaminas, né? Que tem muitas plantas assim que ajudam para recuperar, né? Quando a pessoa está com anemia. Então, tem várias finalidades. Cleonice, como que vocês aqui lidam com os remédios também de farmácias? Mas, querendo ou não, às vezes, vocês precisam também para as doenças mais graves, né? Como que é? Sim, a gente usa também os remédios de farmácia, que nós temos um polo de saúde. Mas a equipe de saúde é uma equipe muito bem preparada, né? Que respeita o limite, né? Até onde a gente quer usar, usa. Se não quer, elas respeitam. Mas a gente utiliza, quando há grande necessidade, né? Ocorre uma fratura que tem que tomar um antibiótico mais forte, né? Tem que... Às vezes, um corte que tem que dar ponto. Então, tem que tomar, né? Às vezes, uma dor muito forte que você tem que socorrer. E também as doenças que surgem, né? As doenças novas agora. Que a gente não conhecia antes e que hoje já existe. Então, às vezes, há necessidade de utilizar essa outra medicação. É que, Leonice, e a alimentação de vocês? Vocês ainda pescam, caçam? Como que funciona? Sim, aí há uma grande dificuldade, né? Porque o nosso ambiente não é como era antes, agora. Nós, o rio, nós temos um rio, né? Que já não dá mais peixe, né? Já está assoreado, né? Poluído. E das caças também, com os desmatamentos aí, diminui a caça. Então, essa questão da alimentação é uma questão, assim, bem difícil para nós. E também as sementes que a gente tinha antigamente, hoje é difícil de encontrar. Mas nós estamos fazendo esse trabalho de fortalecer, de resgatar, né? E lutando aí pelo meio ambiente, né? Para ver se a gente recupera os nossos rios. O rio Araçuaí, o rio Jequitione, principalmente. Que estão aí numa lista de rio que, talvez, daqui a uns tempos vai desaparecer. E nós estamos aí nessa luta para que isso não aconteça. Cleonice, vocês ainda não plantam muito aqui, né? Que também, essas plantações fazem parte da alimentação de vocês. Sim. Aqui, a plantação de mandioca, batata doce, né? Milho também, feijão, feijão guandu. Então, tem essa, né? A gente tem essa plantação abóbora, né? Diversos tipos de abóbora. E também, a gente já aprendeu a utilizar verduras, né? Temos frutas também, que é a laranja, né? A mexerica, a cerola. Então, isso aí a gente planta aqui, né? Para complementar a alimentação. Cleonice, agora vocês estão com um sonho também de complementar aqui o ambiente. Para que vocês possam fazer os remédios. E outras coisas aqui para o consumo de vocês mesmos. Sim, nós temos aqui, né? Vamos terminar a Okiracarrago, né? Que o nosso sonho é que esse trabalho se espalhe, né? Que alcance outras comunidades. E que seja aqui um exemplo, né? Para a gente estar rebuscando, fortalecendo essa forma de saúde tão importante, né? Para todos nós. Ivan, como que está a organização aqui em Araçuaí da aldeia Cinta Vermelha Jundiba? Olha, a aldeia Cinta Vermelha Jundiba, ela foi criada em 2000, né? 2006, 2005, 2006. Foi uma dificuldade grande, né? Foi muito bem recebido pela região, pessoal. Mas a gente ainda enfrenta essa dificuldade, talvez assim, pela questão da forma de educar a sociedade, né? O povo ainda vê o índio, por mais que a gente esteja aí no século XXI, a gente ainda é visto como o diferente, né? A gente vê esse lado, assim, que ainda atinge a gente, né? A sociedade civil tem, às vezes, medo de se aproximar. Então, mas a existência nossa aqui no Vale do Equitinho é desde 94, né? A gente está aí já com 25 anos de vale, né? E a gente enfrenta aqui, às vezes, a dificuldade de adaptação, né? De alguns parentes que vêm pra cá e, às vezes, né? Por ser uma região mais carente, mais seca, então, assim, muitos voltam por seus territórios. Mas nós, Pancararu, sempre permanecemos aqui. É, Ivan, quais são os meios que vocês usam aqui pra manter as tradições, né? Tendo em vista que esse mundo moderno, às vezes, são muitas coisas que, às vezes, influenciam, né? Até mesmo a questão da climática, né? Do meio ambiente, a dificuldade com a seca dos rios, né? Quais são os meios que vocês utilizam aqui? A preocupação maior é a forma de educar, a educação. Porque a identidade da gente, por mais que a gente se envolva com outras culturas, nós nunca vamos deixar de ser índio, né? A gente é que trabalha de forma a mostrar aos nossos jovens a sua identidade, a manter sua identidade, né? Saber quem é, de onde veio, praticar sua cultura, né? Por mais que a outra seja bastante envolvente, saber fazer essa separação. Eu acho que o importante é isso, porque a gente também não pode ser visto, né? Como a frase do governo, né? Os atrasados do desenvolvimento do país. Então, assim, a gente acompanhar todas as tecnologias, mas não esquecer a nossa identidade. Essa é a nossa meta, né? Enquanto indígena. Estar dentro do desenvolvimento, mas desenvolver sempre buscando seus ancestrais, sua história, né? Dessa forma. Qual que é a maior resistência de vocês aqui na aldeia? Em que sentido, assim, de resistência? Nessa questão de manter vivo mesmo as tradições, alimentação, remédios? A gente busca ampliação do território, né? Crescer a aldeia, porque futuramente vai precisar de espaço, né? A gente reivindica também, buscando os nossos direitos na educação, na saúde, né? Fazendo as políticas públicas no sentido de respeitar as nossas diferenças, né? Nesse sentido. Vai haver, ainda esse mês, um movimento em Brasília. Você está à frente dessa organização. Como que vai funcionar? É um movimento nacional onde vai estar presente todas as etnias do Brasil, né? Chama ATL, Acampamento Terra Livre, né? Onde a gente se encontra, né? Todos os povos, para debater, né? As nossas dificuldades, né? A discutir os nossos direitos. E cobrar juntamente com todos, né? Do governo, né? Que está aí prejudicando, reduzindo os nossos territórios, cortando os direitos na área de educação, na área de saúde. Então, esse movimento, ele é anual, todo ano ele tem. Acontece agora no mês de abril. E esse ano vai ser de 24 a 28, né? Lá em Brasília. Espero que a gente busque, consegue, né? Passar o nosso recado e manter, né? Os nossos direitos aí que estão garantidos na Constituição. E a luta de vocês é uma luta sem fim, né? Parece ser uma luta sem fim. É uma luta sem fim, né? Porque a gente somos, de certa forma, né? Os primeiros habitantes desse país. E a gente vê aí que a cada ano que passa, né? A gente só vai sentindo esses tipos de violência aí que é na redução do nosso território, né? No acabamento do meio ambiente. Isso é preocupante para nós indígenas, né? Porque, na verdade, também não defendemos só questão de território. A gente pensa no mundo atual, né? Porque, de certa forma, quem vai sofrer não seria só nós, indígenas, né? Ainda é todos os seres vivos, né? Toda população mundial vai estar sofrendo as consequências aí com esses desmontes aí de acabamento da terra, né? Meio ambiente. Então, é isso aí. Depois de um bate-papo bacana aqui com o cacique, não é isso, Ivan? Com o cacique Ivan Pancararu, voltamos agora para o estúdio. É isso aí. Vocês conheceram a história, né? Da aldeia Cinta Vermelha aí com o Ivan. Falando da luta deles, da vivência deles. E a gente faz aqui um apelo também às escolas. Para não vestir os seus alunos de índios somente. Isso é muito pouco. Vão reivindicar mesmo, entrar na luta, entrar junto com eles nessa história, né? E fazer diferente. Então, nós fazemos esse apelo aí às professoras, às escolas também, de todos os níveis, estaduais, municipais. Para que façam com uma comemoração diferente. Não vista somente os nossos meninos de índio. Mas ensine a eles, mostrem para eles a realidade, como que é hoje. A gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta. Vestibular no Unopar Araçuaí. Quer fazer a sua graduação na Unopar, líder em EAD no país? Aproveite essa grande promoção e estude já sem pagar nada agora. É isso mesmo. Estude já sem pagar nada agora. É a Unopar Araçuaí realizando o seu sonho de ser um profissional de sucesso. São mais de 30 cursos disponíveis. Unopar Araçuaí. Mais próxima para você ir mais longe. Laboratório Label. Realizamos mais de mil tipos de exames com equipamentos automatizados. Contamos com ampla sala de espera, ambiente exclusivo para dextrozol, espaço criança. E logo após a coleta, as crianças recebem a tão esperada bolinha da coragem. Fazemos coleta em domicílio. Atendemos diversos convênios. Estamos localizados atrás do hospital e temos atendimento 24 horas pelo mesmo. Tudo isso com celeridade e precisão na entrega dos resultados. Laboratório Label. Um jeito humano de cuidar de você. A Cerâmica Araçuaí. Referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos. Atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí. Rua Washington Gosta Almeida 79 Canoeiro. Na ótica da fábrica você encontra óculos de sol, de grau, armações. Temos várias marcas e modelos, como Ray-Ban, Vogue, crediário próprio em até 5x e no cartão em 10x. Modelos como Emporio Armani e Colce. Tudo com qualidade e preço baixo. Construvale. Tudo para construção. Telha colonial, cimento, cascalho, areia, pedra, brita, material elétrico, hidráulico, madeira, ferro, piso e muito mais. Aldonto Radio Center é uma empresa do segmento de radiografias odontológicas, com excelente qualidade de imagem geradas pelo sistema digital. O que nos permite entrega das radiografias imediatamente. Em breve estaremos disponibilizando tomografia computadorizada para maior precisão de diagnósticos e tratamentos. O seu corpo é uma arte. Use, abuse da moda e sinta-se bem. Corpo e Arte. Padaria Gabriela. Deliciosas combinações com mesa farta todos os dias, a partir das 13 horas. Pedidos de bolos para casamento e aniversários. Aniversários, venha se deliciar. Padaria Gabriela. Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura, rua Dom Serafim, 226. Nas secodias, você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos. Dividimos em até 15 pagamentos no crejário próprio e financiamos em até 24 pagamentos sem entrada. Todas as possibilidades para a sua casa, você encontra aqui. Danlis, uma loja para todos. Rua Azorio Colares, 217. De volta com o nosso programa e a gente está falando hoje aqui sobre as histórias, sobre as lutas, sobre as guerras do índio. E não é diferente aqui também para os que moram aqui na cidade, na região de Araçuaí. E para falar mais sobre o assunto, falar também de coisa boa. Egeira contou histórias para a gente aqui nos outros blocos. Falou do passado, do presente, que ainda eles estão numa constante guerra e luta mesmo. É a favor dos seus direitos. E a gente vai falar agora de coisa boa, do que está acontecendo, do que vem pela frente. E nós convidamos a Wakire. Wakire, seja bem-vindo ao nosso programa, tá bom? Obrigada. É muito bom estar aqui para contar um pouquinho sobre a história do povo, Pataxó e Pancararô, que andam tão esquecidas. Então, para levar o conhecimento também para as pessoas que não conhecem a nossa realidade. Então, é muito bom estar aqui. E aí, é isso. Wakire, como que está a organização de vocês hoje? Vocês enquanto jovem, qual o trabalho que vocês fazem na aldeia de vocês? Bom, a organização dos jovens estão sendo através de projetos, né? Então, nós temos todos os projetos que a gente tem na aldeia, é em pró da permanência da juventude na aldeia. E em questão da resistência e da identidade também. Então, nós estamos com o projeto de resgate da cultura tradicional, que é a Casa de Saúde Indígena. É um projeto muito significativo, que visa mais puxar mesmo o jovem para poder também trabalhar com esse resgate da cultura. Então, todos os projetos que tem é para levar mesmo o jovem para dentro da cultura e da identidade. Para não perder também. Para não perder isso. Elas puxam o jovem para que ele não deixe isso morrer, né? Que é uma coisa que vem, uma resistência que a gente tem desde anos passados. Então, todos os projetos que a gente tem aí na aldeia, igual eu estou com o projeto do IFET, que é o Instituto Federal, que é projeto de extensão da introdução da língua indígena, né? Então, a gente vai contar um pouquinho do processo, de como a gente vai fazer o resgate, dos processos dos povos que existem aqui em Minas. Então, aí depois eu vou falar um pouco, aprofundar mais sobre isso. Mas a organização é muito importante na aldeia, principalmente de jovens, né? Para estruturar melhor, para não deixar mesmo perder a identidade, que é bonita. É importante você falar isso, a respeito da língua, esse curso que vai acontecer no IFET. Como que ele vai funcionar? Vai ser aberto a todos? Fala para a gente. Bom, esse curso, a nossa orientadora vai ser a Lília, né? Do Instituto Federal, um projeto de extensão que ele estava elaborando um projeto mesmo para resgate da língua e para ajudar tanto a aldeia, tanto as pessoas de fora, que a gente vê que a gente vai dar um espaço para o público também, para os alunos do IFET, para os professores da rede pública também, porque é muito importante para os professores de história, né? Também, quando eles for dar a matéria, não esquecer que existem povos aqui em Minas Gerais. Na verdade, ele tem que quebrar com esse estereótipo que existem indígenas somente na Amazônia, em lugares mais longes. Mas aí, poucos sabem que aqui em Minas Gerais tem 10 etnias, né? São povos diferentes, então é bem rico. Então, é para dar mais visibilidade à nossa região, né? Que é rico, né? Em questão dos povos indígenas. E para ajudar também a aldeia a construir um projeto bacana que visa resgatar a identidade mesmo cultural, porque a língua indígena foi perdida há muito tempo, né? Então, a gente tem 200 palavras indígenas que já estão resgatadas e tem até mais, né? E esse também é o objetivo do projeto, né? É o resgate da língua. Porque muito antigamente os nossos parentes não poderiam falar porque era proibido, né? Então, foi se esquecendo, porque é uma história muito triste, que eles tinham vergonha ou era proibir eles de falar. Aí, então, a gente está com esse projeto aí, é para isso mesmo, para mostrar que ainda existe e que ainda vamos conseguir resgatar isso, para mostrar mesmo. Que bom. O Akira, você participa também do movimento Levante. Como que esse movimento está ajudando os outros jovens da aldeia, Sinta Vermelha? Tá. Em questão da organização, o Levante também ajuda muito na organização indígena, né? O Levante é um movimento de jovens, né? Que eles têm diversas, a juventude que existem nesse grupo. São quilombolas, são camponeses, são indígenas de MST. Então, o Levante, ele é um movimento social que ajuda bastante na organização para defender nossos direitos, né? Para ir para a rua, assim, manifestar contra a política que hoje não é em prol de nenhum dos povos tradicionais. Com certeza. Então, o Levante, ele tem essa... O Levante Popular da Juventude tem essa marca, né? De militância mesmo, de ir para... De garantir nossos direitos mesmo, de ir para a rua, para a gente ter voz, né? Porque nós estamos precisando disso, a juventude está precisando disso, né? Então, é até fazer, assim, para quem quiser conhecer mais o Levante, é aberto para qualquer um, sabe? Para qualquer pessoa que esteja apta a lutar por um país mais justo e melhor. Uma política mais justa, que não é o que a gente está tendo ultimamente. Eu queria, você também está cursando o técnico no Instituto. Para você, como que está sendo essa experiência? Você, enquanto índia, está cursando um técnico, é na área também, né? É. Bom, antes de eu fazer os cursos periônio e fete, eu fui aluna da Escola Família Agrícola, né? É muito importante também falar da EFA, que é a Escola Família, porque ela ajuda bastante na construção, né, de movimentos assim. Então, eu estudei, eu e minha irmã, né, e Tia Rai, estudamos na Escola Família, uma escola que abrange principalmente as pessoas do campo, né? Que tem os mesmos objetivos em comum que os indígenas. Então, a gente encaixamos nesse objetivo e fomos para a EFA também. Então, eu e minha irmã estamos cursando o terceiro período já de gestão, ensino superior, de gestão ambiental. Está sendo uma experiência boa, né? Porque a gente está lá para ocupar um espaço mesmo que é nosso, né? Que, além, para a gente quebrar com o preconceito, né? Com a intolerância que tem. Tantos indígenas e colombolas também têm que ocupar os espaços que são deles, né? Então, frequentar o IFET e fazer o curso superior, que eu gosto bastante, é muito importante porque, como eu sou de uma aldeia indígena, o curso de gestão ambiental ajuda bastante. Porque, como a gente visa a preservação, aí eu quero mais trabalhar nessa área social indígena também, da deitória indígena, porque está ocorrendo muitas invasões, né? Muitos fazendeiros estão apropriando das terras indígenas, estão desmatando também. E, no meu caso, eu queria, quero trabalhar mais no processo de articulação de projetos, né? Que beneficie, preserve o meu ambiente e conscientização também. Então, está sendo muito importante, é muito importante a gente ocupar o espaço que é nosso para quebrar com os preconceitos que a gente sofre. O Akira, só para a gente dar uma fechada aqui, esse curso que eu achei super interessante, tem início de quando que vai começar? É, para esse mês. Para esse mês, é o mês que vem. A gente, vamos fazer um cronograma de atividades ainda, né? Aí, vamos, vai ser lá no IFET mesmo, a gente, eu e meu irmão, vamos estar dando esse curso de introdução à língua, Patio Rã, que fala que Patio Rã é língua de guerreiro. Aí, a gente, vamos dar início aí. Aí, vai estar aberto, aí a gente vai... Vai estar divulgando, falando. Vai estar divulgando e falando como é que vai acontecer. E para você que cresceu aí na aldeia, com os costumes, com as tradições, ainda existe uma esperança em seu coração de que um dia o índio vai conquistar aquilo que ele tanto quer. Ah, sim. E aquilo que é de vocês, né? Que foi tirado. Sim, eu moro aqui, né? Faz dez anos. Então, eu acho muito importante que a gente seja firme na luta, para mostrar para as pessoas que realmente somos. Porque se a gente está aqui, foi porque meus parentes lutaram para sobreviver, né? Porque não foi um momento fácil, né? Que eles foram... Muita gente foi assassinada, muitas lideranças ainda estão sendo assassinadas, né? Então, se eu estou aqui hoje, se minha família está aqui hoje, é graças a eles, né? Que lutaram para sobreviver. Porque houve muito extermínio, ainda tem, ainda. Mas é pouco falado. Então, eu acho... Eu acredito, sim, que a gente consiga conquistar ainda totalmente nossos direitos. Para o dia 19 de abril. O que é que você acha dessa data que o Brasil comemora, que as escolas comemoram? O que é que você tem a falar? Só para a gente fechar esse momento. Tá. Bom, eu sempre... Eu pensava assim, mas feliz dia do índio. Mas felicidade... Eu acho muito estranho, assim, desejar feliz dia do índio. Porque, tipo assim, é um momento de resistência, né? Então, o que a gente quer mesmo é respeito, sabe? A gente quer mesmo respeito, deseja felicidade. Mas fale para as outras pessoas que indígenas também precisam de respeito. Porque, como eu disse, muita gente está... Muitos indígenas estão lutando ainda para poder sobreviver, né? Porque tem indígenas que perderam suas terras, que estão morando na beira de asfalto e em nenhum momento é falado isso. Então, muita discriminação também é muita. É violência contra os indígenas também. Então, além do feliz dia do índio, é bom frisar o respeito, né? O respeito que todos os indígenas precisam. Precisa. E lutar também com a gente, né? Porque nós somos indígenas, só que a gente precisa de força de pessoas de fora também, de apoio de fora. Então, se a gente estamos aqui é porque pessoas que foram assassinadas, igual a Geralda falou, que estão sendo assassinadas, né? E, então, é isso. Eu queria dizer isso. Que as escolas ensinam o respeito, principalmente as crianças, né? Que estão vindo por agora, que ensinem. E mostram também a realidade das pessoas que moram aqui, né? Dos indígenas que moram aqui, do Vale do Jequitinhonha. Então, aqui, só para lembrar que são 10 povos que existem aqui. Então, é muita coisa. Não são só os indígenas de fora. É lógico que a gente tem a mesma luta, só que são diferentes, né? Então, eu queria deixar isso mesmo. Então, é isso aí. A gente vai para um intervalo rapidinho e já já a gente volta. Supermercado Cévia. Um supermercado completo que atende a todas as suas necessidades. Preço baixo, agilidade e excelência no atendimento. Variedade de produtos à sua disposição. Você encontra aqui verduras fresquinhas, carnes variadas, laticílios e derivados do leite. Produtos de limpeza, utensílios domésticos, padaria e lanchonete. Bebidas em geral e muito mais. Afinal, o supermercado Cévia existe para tornar a sua vida mais fácil. A Madeira Arte tem tudo o que você precisa em madeiras, telhas, portas, janelas, ferragens e móveis planejados para a sua casa. Faça-nos uma visita. Teremos total satisfação em lhe atender. Madeira Arte. Qualidade e compromisso com você. A Neosoluções Ambientais é uma empresa que atua em dois segmentos. Licenciamento Ambiental e Projetos Agropecuários. Araçói e Região contam com a empresa que faz a ligação direta do produtor com crédito rural. Neosoluções Ambientais. Matriz 33-37-31-2204. Quer praticidade e economia na hora de reformar ou construir? Este é o nome certo. A Fercói tem tudo para a sua obra. Com rapidez na entrega e preço justo. Trabalhamos com o sistema tintométrico da Coral e fabricamos o melhor tijolo da região nos moldes e medidas certas para a sua obra. Fercói. Onde seu pouso não dói. Vale Agropecuária. Empresa especializada que atende todas as necessidades do homem do campo. Com máquinas modernas e consultoria. Aguardamos sua visita. Elegance, buffet e decorações. Bom gosto é uma questão de escolha. Casamento, buffet, decoração de eventos. Ligue 33-999-22-7891. Elegance e decorações. Autoescola Maioral. Aqui você tira sua CNH em todas as categorias. Moto, carro, ônibus e carreta. A única com motopista credenciada no Detran. Dois amigos, pneu e borracharia. Linha completa de pneus nacionais e importados. Borracharia. Acessórios. Ligue. 373-129-18. Próximo a CEMIG. Canoeiro. Então é isso aí. O nosso programa vai ficando por aqui. E eu não posso deixar de agradecer a Central Serviço e Papelaria. E também a Flávia e a Luciana da Caritas. Que contribuiu com esse cenário tão lindo. Então é isso aí, gente. Até o próximo programa, se Deus quiser. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri